...entração e unhas... ...probelos, unhas e tracação e unhas... ...entração e unhas... ...entra... 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 Apresenta a vocês o novo cantor de forró mais estourado da Bahia! Ele... Não sei E aí, será que o TR está a cara do Wesley Safadão? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois ele pegou uma mecha de cabelo do mega Da sua namorada Gabi Martins E eles fizeram uma trollagem Esse casal é super divertido E sempre estão animando suas redes sociais E aí, diz aí se parece ou não parece Deixa aquele super like E corre aqui para a gente assistir os nossos outros vídeos Do canal 1900 A gente posta toda hora e todo momento Então vem conferir os nossos conteúdos